Império do Som 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 No more secret love, no help from above It's the world falling down, down, down Falling down, down, down But I feel only love World is falling down, down, down Falling down, down, down But I feel only love It's the world falling down, down, down Falling down, down, down But I feel only love World is falling down, down, down Falling down, down, down But I feel only love Se liga na partida Esta é a Super Laser Zone de Teresina Piauí Se liga na partida Se liga na partida Se liga na partida Se liga na partida Esta é a Super Laser Zone de Teresina Piauí Se liga na partida 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 Come on, come on There's no evil come on Come on, come on Oh baby, oh baby Oh baby, oh baby Oh baby, oh baby That's how we, that's how we go Love to each other That's how we, oh baby Oh baby, oh baby That's how we, oh baby Oh baby, oh baby That's how we, oh baby EDR Divulgações de Autos Piauí Conquistando o Flamengo Lareta Luciano Cedez Luciano Cedez You look at me, baby When I catch some fire It's burning in my soul Like California gold You found the light in me that I couldn't find So when I'm all shook to bed I can't find the words Every time we say goodbye, baby When the sun goes down and the band won't play I'll always remember us this way Love is in the night, Volks in the night We don't know how to run but time would try Amém E o todo mundo vai Eu sempre me lembro Eu sempre me lembro Eu sempre me lembro O Moral de Teresina Piauí You look at me, baby, when I catch on fire It's burning in my soul Like California gold You found the light on me that I couldn't find So when I'm all shook to bed, I can't find the words Every time I say goodbye, baby, it hurts When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us to swear But cada um pede no sol Success in any place I'm your God Poets run or ride We don't know how to run by the time we try But all I really know You're where I wanna go The power of the power of me that you will You'll never die So when I'm all shook to bed, I can't find the words Every time we say goodbye, baby, it hurts When you look at me And the whole world's fading I'll always remember us to swear Asnite Be ad good The power of the power of the I'll always bye And i'll always love Josh Bye, everyday Bye, 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 bye Bye, bye, bye. That iris on the sky Burning in your eyes Luciano C.B.S. Luciano C.B.S. You look at me Baby, wanna catch on fire Império do Sul You found the light In me that I couldn't find So when I'm all shook to bed I can't find the words Every time we say goodbye Baby, we are When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us despite Love is in the night For it's been a ride We don't know how to run But time we try But all I really know You're where I wanna go The power of me That you will never die So when I'm all shook to bed But I can't find the words Every time we say goodbye Baby, it hurts When you look at me On the whole world's face I'll always remind me I'll always remember us That you are Luciano C.B.S. O Moral de Terezina Love is in the sky The air is in the sky Burning in your eyes You look at me Baby, when I catch on fire It's burning in my soul Like California gold You found the light On me that I couldn't find Tchau 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 Sinta o peso, potência e a qualidade da Império do Sol Tchau 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 Acesse o canal da Império do Sol no Youtube no suamogica.com e pinta o melhor do Reggae So long, so faded Shallow waters never meant what I needed I'm letting go, the deep and bright Eternal silence of the sea, I'm breathing Luciano Cedes O Moral de Terezinha Piauí Where are you now? Under the bright, the faded lights You set my heart up high Where are you now? Where are you now? Where are you now? A man is Under the sea Under the sea Where are you now? Another dream The most is running wild inside of me I'm faded 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 So long, so faded Faded So long, so faded So long, so faded Pick it apart Pick it apart Back to the start I didn't know you Give it a chance Watching you dance I decided to feel you Even though you're red right now I don't want you crowned Even if I fall apart I want to have you now I know you're red right now I want to be like you You I want to do You I want to be like you I want to do You Bancadão, Império do Som É simplesmente a qualidade exata do rap You and yourself, running my head, making me sober Know how it ends, you and your friends won't even notice You had your part right from the start, nobody knew you Give it a chance, now I can't You, you, I wanna be like you, you, I wanna do with you, too You, you, I wanna be like you, you, I wanna do with you, too Se é império do sol, a galera dança Luciano Cedes, o mural de Teresina Piauí Acesse o canal da Império do Sol no Youtube e no suamusica.com e curta o melhor do reggae You must think that I'm stupid You must think that I'm a fool You must think that I'm new to this But I have seen this all before I'm never gonna let you close to me Even when I mean almost to you In case you go and leave me in the dark And every time you heard me listen to me And every time you leave me the good thing is near to dry And every time you want to listen to me But we don't save a chance And save what is true I'm way too good and goodbye I'm way too good and goodbye Luciano Cedes, o mural de Teresina Piauí And every time you leave me the good thing is near to dry And every time you hide me the list that I write And every time you leave me the good thing is near to dry And every time you laugh, how could I still love you? Baby, we just made a chance, this ever is true And we're too good and goodbye 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 I've got no imperial song Sucesso em qualquer lugar You must think that I'm a fool You must think that I'm new to this But I have seen this all before I'm never gonna let you trust me Even when I mean I'm still If you don't leave me in the dark And every time you hurt me, the less that I've got And every time you leave me, the quicker is still right And every time you hurt me, the less that I've got And every time you lose me, the myself that I've got And we're too good and goodbye But I'm never gonna let you speak Luciano Cedês O Moral de Terezinha Piauí Acesse o canal do Espério do Som no YouTube Acesse o canal do Espério do Som no YouTube Acesse o canal do Espério do Som no YouTube Acesse o canal do Espério do Som no YouTube O Moral de Terezinha Piauí 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 Música Princesinha da Suga é vinda por maloca Fica chapada enquanto não te soca Fica chapada enquanto não te soca Fica chapada enquanto não te soca Princesinha da Suga é vinda por maloca Fica chapada enquanto não te soca Luciano C.T. O Rural de Fenecina e Rui A cor cara de marreta sabe o que quer por isso que ninguém se estenta Menina safadinha gosta de fumar os velhos Seu queita de olem pro rumo da zona leve Seu queita de olem pro rumo do 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 rumo Sinta o peso por vencer E a qualidade da império do som Fala que quando amanhecer quer ir embora comigo Sussurrando no meu ouvido Que agora te diz Então vamos pra Mineróvila no banco de trás Pode ficar à vontade que quem tá em nós O massa sobe, ele enlouquece Fala que nunca esqueceu as mãos das mulete Então vamos pra Mineróvila no banco de trás Pode ficar à vontade que quem tá em nós O massa sobe, ele enlouquece Fala que nunca esqueceu as mãos das mulete Princesinha da açúcar de mata Acesse o canal da Império do Som no Youtube E em suamusica.com E curta o melhor do reggae Luciano Cedês Luciano Cedês O Moral de Terezinha Piauí Carolina Império do Som no Rio de Janeiro Carolina foi pro samba, pra dançar o xieiei Todo mundo é caidinho, pelo cheiro que ela tem Luciano Cedês, Luciano Cedês Carolina Carolina, pelo cheiro que ela tem Você está curtindo Mancadão, infério, sol Tocando reggae de qualidade Carolina, todo mundo tava lá Carolina, Carolina Carolina, todo mundo tava lá Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançava Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina Luciano Cedês Eu sei que a senhora tem um cheiro diferente É verdade A invenção do povo A invenção do povo É, sim Retom da licença Carolina Carolina Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o pico choque Carolina Pra eu também dar luxurinho Carolina E o fungalo tem tango Carolina 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 E o fungalo tem tango Carolina Pensou em craggy Pensou em bragging Pensou em bancada Em pé no lobo Pensou em bragging, pensou em brincando em famos Learning how to live when there's no one around It's like learning how to feel when the drugs run out You can see in my scars, cause I'm wearing them proud Even with my broken parts, I feel better now If I keep crawling in the mud, I can give any advice In my arms, I find something you can hold on to Find someone who'll be there for you Cause that's all I am, the matter's in the air Find somewhere you can come home to Find someone that'll die for you Cause it's all I am, the matter's in the air It's not love Se é Império do Sol, a galera dança It's hard to tell you what you do when you lie to yourself Always give too much of you to someone else Talking to you now like we're old friends It'll never be too late, it'll never be too late to start again Find something you can hold on to Find someone who'll be there for you Cause that's all I am, the matter's in the air Find somewhere you can come home to Find someone that'll die for you Cause it's all I am, the matter's in the air It's not love Mancadão Império do Sol, sucesso em qualquer lugar Find someone who'll be there for you Cause it's all I am, the matter's in the air Find somewhere you can come home to Find someone that'll die for you Cause it's all I am, the matter's in the air It's love, love, love Love, love, love Cause it's all I am, the matter's in the air It's love, love, love Love, love, love It's all I am, the matter's in the air Luciano C.D. Luciano C.D. O Moral de Ferezinha Piauí Acesse o canal da Império do Som no Youtube Em sua música.com E curta o melhor do reggae Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namor à distância dá muita saudade Se tu me ama, a vontade se dá Prova que me ama Arruma a palha e vem se implorar Luciano C.D. O Moral de Ferezinha Piauí O Moral de Ferezinha Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Império do Sol Império do Sol Pega o Império do Sol Sucesso em qualquer lugar Com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namor à distância dá muita saudade Se tu me ama, a vontade se dá Prova que me ama Arruma a palha e vem Arruma a palha e vem se implorar Império do Sol Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Luciano CDS Luciano CDS Pega o Guanabara e vem O moral de Terezinha Piauí Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Império do Sol Acesse o canal da Império do Som no Youtube Em SuaMusica.com E curta o melhor do reggae DJ Paulinho, mais produção Deu cast na voz Deu cast na voz Essa maloqueira já me iludiu Essa maloqueira já me iludiu Quer fuder comigo, quer chapa comigo Quer fuder comigo Essa maloqueira já me iludiu Essa maloqueira já me iludiu Quer fuder comigo, quer chapa comigo Quer fuder comigo Cada é só eu e você Vamos fazer amor com prazer Eu já me iludi com você Então sinta aqui no par e me abeber Ainda tô aqui três horas da madruga Hoje é tudo nosso, não vinha, nós trufa Hoje é tudo nosso, não vinha, nós trufa Ainda tô aqui três horas da madruga Hoje é tudo nosso, não vinha, nós trufa Hoje é tudo nosso, não vinha, nós trufa Luciano Cides, humoral de Teresina Piauí Essa maloqueira já me iludiu Essa maloqueira já me iludiu Quer fuder comigo, quer chapa comigo Quer fuder comigo Essa maloqueira já me iludiu Essa maloqueira já me iludiu Quer fuder comigo, quer chapa comigo Quer fuder comigo Cada é só eu e você Vamos fazer amor com prazer Eu já me iludi com você Então sinta aqui no par e me abeber Ainda tô aqui três horas da madruga Hoje é tudo nosso, não vinha, nós trufa Hoje é tudo nosso, não vinha, nós trufa Ainda tô aqui três horas da madruga Hoje é tudo nosso, não vinha, nós trufa Hoje é tudo nosso, não vinha, nós trufa Luciano Cedês Luciano Cedês O Moral de Teresina Piauí Pancadão Império do Som Sucesso em qualquer lugar Os maloca você desce, os maloca você sobe Desce, sobe devagarzinho na groca Quente classe, sobe devagarzinho na groca Quente classe, sobe devagarzinho na groca Coloca no status, fogo na melhor hora Já deu oito horas, vamos abrir a loja O maloca está no bolso, a quadrada na cintura A divindade é posto, nunca vai ter má postura As nove em a viaja, no maloca organizado Tá com sorriso na cara, sabe que nós tá brisado Vem de quarto 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 Coloca no status, fogo na melhor hora Já deu oito horas, vamos abrir a loja O maloca está no bolso, a quadrada na cintura A divindade é posto, nunca vai ter má postura As nove em a viaja, no maloca organizado Tá com sorriso na cara, sabe que nós tá brisado Vem de quarto 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 Os maloca você desce, os maloca você sobe Desce, sobe devagarzinho na groque Vem de quarto Desce, sobe devagarzinho na groque Vem de quarto Desce, sobe devagarzinho na groque Já deu oito horas, vamos abrir a loja O maloca está no bolso, a quadrada na cintura A divindade é posto, nunca vai ter má postura As nove em a viaja, no maloca organizado Tá com sorriso na cara, sabe que nós tá brisado Vem de quarto 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 Coloca no status, fogo na melhora Já deu oito horas, vamos abrir a loja O maloca está no bolso, a quadrada na cintura A divindade é posto, nunca vai ter má postura As nove em a viaja, no maloca organizado Tá com sorriso na cara, sabe que nós tá brisado Vem de quarto 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 Os maloca você desce, os maloca você sobe Desce, sobe devagarzinho na groque Desce, sobe devagarzinho na groque Desce, sobe de ir Luciano Cedês, o moral de Terezinha Piauí Império do som, esse é inconfundível Ei amor, ei, 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 ei Ei amor, desculpa bem, cê me negou nas antigas e me chama de neném Tá com ciúmes dela, vou dar caneta também Ei amor, desculpa bem, cê me negou nas antigas e me chama de neném A sua voz tava grotada, se eu contar cê não acredita Sua amiga Beth Fred virou amiga talarica Piranha, bandida, pinambute, não beijou no voz da sua amiga Piranha, bandida, pinambute, não beijou no voz da sua amiga Contigo professor MC, que vou te ensinar matemática minha Meu menos você é igual eu e sua amiguinha Meu menos você é igual eu e sua amiguinha Meu menos você é igual eu e sua amiguinha A sua voz tava grotada, se eu contar cê não acredita Sua amiga Beth Fred virou amiga talarica Piranha, bandida, pinambute, não beijou no voz da sua amiga Piranha, bandida, pinambute, não beijou no voz da sua amiga Piranha, bandida, pinambute, não beijou no voz da sua amiga Piranha, bandida, pinambute, não beijou no voz da sua amiga As duas antavam grotada, se eu contar cê não acredita Sua amiga Beth Fred virou amiga talarica Piranha, bandida, pinambute, não beijou no voz da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão, beijando o pós da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão, beijando o pós da sua amiga Ei, amor, desculpa bem, cê me pegou nas antigas e me chama de neném Bota com ciúpe dela, bota pra mim, então vem Bota com ciúpe dela, bota pra mim, ei, amor, desculpa bem As duas andava grudada, se eu contar cê não acredita Sua amiga Beth Fred virou amiga talarica Piranha, bandida, vem na multidão Beijando o voz da sua amiga Piranha, bandida Vem na multidão, beijando o voz da sua amiga Piranha, bandida Vem na multidão, beijando o voz da sua amiga Piranha, bandida Vem na multidão, beijando o voz da sua amiga Piranha, bandida Vem na multidão, beijando o voz da sua amiga Piranha, bandida Vem na multidão, beijando o voz da sua amiga É o Júnior Plexo na voz, vai pegando a visão Mó conexão, A-I-D-E-R-O, A-I-D-E-R-O I-I, perto do som, volume 27 Mó conexão, Júnior Plexo, A-I-D-E-R, essa tá braba, hein Ó, é tipo assim, ó Bye, bye, vida de solteiro, é bom demais, vrum, vrum Pega os seus amigos, depois pega o tu, o tomo e a salu Jogando um bumbum, jogando um bumbum, uu, uu Bye, bye, vida de solteiro, é bom demais, vrum, vrum Pega os seus amigos, depois pega o tu, o tomo e a salu Jogando um bumbum, jogando um bumbum, uu, uu O dia aí tá na pista, quero ver pegar a folga de jaguar Nada me parar, nada me parar, braba, bom de pegar O Júnior Plexo de Vila, que hoje vai girar Suas amigas vai querer colar, todas que me dá Pega o meu beck, a joelha me paga um boquete Ainda seu estresse, sempre posturado, a cara adequado Fala que eu sou puro, coisa de outro mundo Que eu sou vagabundo Tom vai novinha, Tom vai ficar relax Vai sentar pro Junior Plexo pra tirar o seu estresse Ou no Complexo, novinha de 17 Especialista em quete, ela sobe e ela desce Ou jogando bumbum, toma Royal Salud Jogando bumbum, uu, uu, uu Bye, bye, vida de solteiro, é bom demais, vrum, vrum Pega os suas amigas, depois pega o tu Toma Royal Salud Jogando bumbum, jogando bumbum, uu, uu, uu Bye, bye, vida de solteiro, é bom demais, vrum, vrum Pega os seus amigas, depois pega o tu Toma Royal Salud Jogando bumbum, jogando bumbum, uu, 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 uu Bye, bye, vida de solteiro, é bom demais, vrum, vrum Pega os seus amigas, depois pega o tu Toma Royal Salud Jogando bumbum, jogando bumbum, uu, uu, uu Bye, bye, vida de solteiro, é bom demais, vrum, vrum Pega os seus amigas, depois pega o tu Toma Royal Salud Jogando um bumbum, jogando um bumbum, uh uh Tudo e aí tá na pista, quero ver pegar Foga de jaguar, nada me parar, nada me parar Pra bom de pegar, juno plexo de virar Que hoje vai girar, suas amigas vai querer colar Todas querem me dar, perfume Malbec A joelha me paga um boquete, ainda seu estresse Sempre posturado, acarado em quadro Fala que eu sou puro, coisa de outro mundo Que eu sou vagabundo Então vai novinha, então vai ficar relax Vai sentar pro junior plexo, pra tirar o seu estresse Ou no complexo, novinha de 17 Especialista em quete, ela sobe e ela desce Jogando um, toma um e alça a luz Jogando um bumbum, um bumbum, um bumbum Bye bye, vida de solteiro, é bom demais Vrum vrum, pega suas amigas, depois pega o tu Toma um e alça a luz, jogando um bumbum Você está curtindo o pancadão Império do Som Acesse o canal da Império do Som no Youtube E no suamusica.com E curta o melhor do reggae Luciano Cedez, é o Moral de Teresina Piauí By now, you should know By now, I think I'm breaking right now Something's gotta give Something's gotta break But all I do is give And all you do is say Something's gotta change But I know that it won't No reason to stay It's a good reason to go Oh, 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 oh It's a good reason to go Oh, 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 oh I walk in the room and you don't make it sound Don't make it sound You're good at making me feel small If it doesn't help me, why do I still cry? If you didn't kill me, then I'm half a lie I'm half a lie I'll be when you're so far gone And I should know And I should know by now You should know by now I think I'm breaking right now Something's gotta give Something's gotta break But all I do is say And all you do is say Something's gotta change But I know that it won't No reason to stay It's a good reason to go Luciano CDs Luciano CDs Humoral de Terezinha Tiauí Oh, 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 oh Something's gotta be Something's gotta be But all I do is say All you do is say Some things might change But I know that it won't No reason to stay O pancadão mais padalado do Piauí Está aqui! Pancadão Império do Som Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Porque é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui O pancadão mais padalado do Piauí Eu te pedi pra ficar aqui Eu lutaria e apagaria tudo Que nos paisores seramos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa pisade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa pisade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde E eu te pedi pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez Ali sermos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Você está com alguém e ela é tão linda Espero que esteja bem melhor ainda Quero que você consiga tudo o que quer Eu continuo naufragando em um arco qualquer Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Luciano C.D. Luciano C.D. O Moral de Teresina Piauí Acesse o canal da Império do Zoom no Youtube Em sua música.com E curta o melhor do reggae Se liga na qualidade Esse é o Banca do Império do Zoom De Teresina Ela é ciumida Ela é marrenta Ela é barraqueira É desconfiada De quem que eu tô falando Da minha namorada De quem que eu tô falando Da minha namorada C.D. 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 Ela é ciumida Ela é marrenta Ela é barraqueira Ela é barraqueira Desconfiada De quem que eu tô falando Da minha namorada De quem que eu tô falando Da minha namorada Pois cada um estrapega do som, sucesso em qualquer lugar Eu sou adestrador, um, dois, três Eu sou adestrador, um, dois, três Eu sou adestrador, um, dois, três Um halde de Terezinha Piaú Dessas malucas Dessas malucas Dessas malucas Dessas malucas Acesse o canal do Interintero do Sol no Youtube Boa música.com O seu lado melhor do reggae Dessas Dessas malucas Um dois três Sentado, 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 sentado Sentado, sentado, sentado Sentado, sentado, sentado Sentado, sentado, sentado Sentando, 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 sentando Eu sou adestrador Sinta o peso, o potencial e a qualidade vai perto do som Eu sou adestrador, um, dois, três Sentando, 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 sentando Fernando Marley só tocando o sucesso Tu tá ligado que com nós só é progresso Mandando para os mano e pras gatinha Galera em peso, continua a dobradinha E em pé, pessoal, grupo 27 Não vai ser lindo, mas eu não quero ter outro skate Deixa eu postar atrás de tu fó quem te dá uma sarradinha Te dá uma sarradinha, te dá uma sarradinha Deixa eu postar atrás de tu fó quem te dá uma sarradinha Te dá uma sarradinha, te dá uma sarradinha Vai tão dar uma santa de ai, se manda pica no espré Deixa eu postar atrás de tu fó quem te dá uma sarradinha Te dá uma sarradinha, te dá uma sarradinha Deixa eu postar atrás de tu fó quem te dá uma sarradinha Vai tão dar uma santa de ai, se manda pica no espré Vai tão dar uma santa de ai, se manda pica no espré Vai tão dar uma santa de ai, se manda pica no espré Fernando Marley só tocando o sucesso Tu tá ligado que com nós só é progresso Mandando para os mano e pras gatinha Galera em peso, continua a dobrar a dobradinha Sorrindo, se não se desce, humoroso e felizina E oi! In different worlds, no need to say Another word, no actually But I don't wanna go to see So here we are, like we were Two feet apart, in different worlds No need to say, another word No actually, but I don't wanna go to see Oh! O B é o Bins, não reclama não, tá aí? Que nós é pretinha com peitinho e no fundão, tá aí? O B é o Bins, não reclama não, tá aí? Que nós é pretinha com peitinho e no fundão, tá aí? Não soca, soca no rabetão Toca com pressão, não soca, soca com pressão Soca no rabetão Não soca, soca no rabetão Toca com pressão, não soca, soca com pressão Soca no rabetão, tá aí? O B é o Bins, que vai me passar oitão O que é o príncipe, vai me passar oitão O que é o príncipe, vai me passar oitão O que é o príncipe, vai me passar oitão Então soca, soca no rabetão Toca com pressão, então soca, soca com pressão Soca no rabetão Fernando Marley só tocando o sucesso Tu tá ligado que com nós só é progresso Mandando para os manos e pras gatinha Galera em peso, curte no adobrar Você está curtindo o pancadão, o império do som We were, two feet apart, in different words Don't need to say, another word, no watch the lead But I don't want to go, so here we are Like we were, two feet apart, in different words Don't need to say, another word, no watch the lead Don't need to say, another word, no watch the lead Quer agradar o buraco, vai ter que dar presentinho Quer agradar o buraco, vai ter que dar presentinho Luciano CD, seu nome de Cedipe O moral de Terezinha Piauí Quer sair com o DJ, ele vai te levar de carro Quer ir no peão comigo, eu levo pra andar de carro Ai, tu senta, do que casa e pode pede que eu gravo Império do som, esse nó é inconfundível Quer sair com o DJ, ele vai te levar de carro Quer ir no peão comigo, eu levo pra andar de carro Ai, tu senta, do que casa e pode pede que eu gravo E o gravo, te senta, do que casa e pode pede que eu gravo Super Laser Show, Simplesmente Fantástico No more twinkle lights, only satellites, late night lannabies It's the world falling, no more total love, no more secret love, no help from above It's the world falling down, 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 falling down, down, down But I feel only love, world is falling down, 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 falling down, down, down But I feel only love, it's the world falling down, 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 falling down, down, down But I feel only love, world is falling down, 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 falling down, down, down Se liga na partida Esta é a Super Laser Zone De Teresina, Piauí 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 De Teresina Se liga na partida 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 Trânsa, som, trânsa, som Aș vrea să fiu baharul, care-ți atinge cu ele Aș vrea să fiu și strada, care-ți sunt de tolpile În cerc și cu privirea, să-ți urături hânele Dar nu mai lasă-te, dar nu mai lasă-te Tu te va nu pleca, te va te-o strigar Aș vrea să mă strigem, ca-ți-n lătare Fugiu altul rând, de s-au scap între lege Ajungem tot mai aproape Hai să-ți cânta la docea Atunci mă mă privim și pe-așa Și dacă-i piesa mea, nu o să mă sarut De nici mă pot privi De cum aș vrea să-ți cânta la docea De cum să-ți nească inima La 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 la, să știi că-i piesa mea Și că o să fii s-a părut și mine pe lipit Música 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 Azi com ele a tine, atunci com vrei pe cineva, sim o que é bine a tine Fala sa te astuti la ea, a as leas-o fio si fraia Sa te ampli ușor pe tepul teu, da me lasa-te, da me lasa-te Fut de vangu' pleat Deva tu stii ca as pui sa ma strangi in bratii mai tare Fugi, dar nu repede Si no-mi scapri pii trei degete, ajungem tot mai aproape Ami sascular la roteat Atunci ma nu privi trea asa Si ta tu-ai fi șelp specialist nu o sa ma sarut bijiT Nu nu mam potrivit Estou sem-se cantar dragostea Estou sem-se no semença inima Alaria Estou sem-se que a chiesa mea Estou sem-se no cunca E o que vem de peripi Estou sem-se cantar dragostea Estou sem-se cantar dragostea Atunci când mă priveste aça E se achar que é chave a minha Tu o sombra a sarut De nisso que o privi De como escuta o agotea De como se achar em mimar Para saber que é chave a minha E como se achar que o sombra E o que é peripi Acesse nosso canal no Youtube Ancadam TransaSol A maior referência em reggae remix do Brasil Acesse nosso canal no Youtube 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 Acesse Acesse nosso canal no Youtube Aces Aces nosso canal no Youtube Acesse nosso canal no Youtube Acesse nosso canal no Youtube Acesse nosso canal no Youtube Aces 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 Acesse nosso canal no Youtube Aces nosso canal no Youtube Acesse nosso canal no Youtube Acesse nosso canal no Youtube Aces nosso canal no Youtube Aces nosso canal no Youtube Acesse nosso canal no Youtube Acesse nosso canal no Youtube Acesse nosso canal Acesse nosso canal no Youtube Acesse nosso canal no Youtube Aces Aces nosso canal no Youtube Aces Acesse nosso canal no Youtube Aces nosso canal no Youtube Negão cedeu Negão cedeu Negão cedeu Negão cedeu Música Música Filhos CDs Música Música Filhos CDs de Terezina Piauí Música 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 Filhos CDs Música 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 Filhos CDs Filhos CDs Filhos CDs Face Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Que já não tem um bom Como você vai Minha mão E depois Estamos juntos Ver o sol caer Vamos para a praia Para curar o alma Cierra a pantalla Abre a medalha Todo o Caribe Vendo a sua cintura No leves que te Falei nunca mais Lento e contento Tá aliento Lento e contento Tá aliento Y aprovecha que o sol está caliente E vamos a disfrutar bien Vamos meternos al agua Para que veas que rico se siente Y vamos nitroquical Por toda la costa chinchoreal De chichorra a chichorra Para mo'a darnos una medalla Pa' bajar la sequía No tipo pali No trajo de sangría Pa' que te suelte Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento La ducho de poquito Y como dice Posi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos con la playa Pa' cubrarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla No hay carines La cintura No hay que salir de Puerto Rico De chiqueteros Y mi espacita No hay que salir de Puerto Rico Que rey un amor Lento y contento Cara al viejero Lento e contento Cara al viejero Vamos para a playa Para cubrirte el alma Cierra las pantallas Abre las medallas Todo no Caribe Teniendo tu cintura Tú le crees que te crees Nunca me gusta Lento y contento Cara al viejero Lento y contento Cara al viejero Que aprovechan el sol más caliente Y vamos a disfrutar del ambiente Vamos a meterlo al agua Pa' quedar que rico se siente Y vamos a intoxicar Por toda la costa chichoreal De chichorro a chichorro Pa' darnos una medalla De un día pa' bajar la flequilla No tengo mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento La nucha de cojito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Ponga poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' currarte el alma Cierra las pantallas Abre las medallas ¡Toma en el caribe! ¡Toma en el caribe! ¡Toma en tu cintura! ¡Toma en el caribe! No tão simbúmia, tô junto a Terra porque meu t온 duro não me w吸ava". Lento e lento, cara, al viento Lento e lento, cara, al viento Ei, ai, 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 ai. Aí, 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 daí quelquefri de violência… Não nos roube bem e o Experience qualquer maravilhoso Esse pro Özaretro Alberto Benson é o esse movimento Aí o prática do vídeo que temos é o vi do viento Aí! Aí, aí, ele fique sem dúvida Distrovínio era ultrajinkada pra esse lugar Olha como 206 pílpode a minha força Vamos para a praia, para cobrirte el alma Cierra las pantallas, abre las medallas Todo o Caribe, vindo a tua cintura Dole coquetera, dole boca bulla Me gusta, lento y contento Tarra, no caliente Lento y contento Tarra, no caliente Tarra, no caliente Tarra, no caliente We are dancing, romancing, and singing, and smiling Waiting for the sun to come up But my people get crazy if the summer is here We're turning the day into night We like to dance, we like to party We like to do it like nobody, nobody baby We like to dance, we like to party We like to do it like nobody Tomo, alen, alen, chanta les word La 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 Tomo, alen, alen, alen é Dança les gospode La 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 Filhos CDs de Teresina, Piauí Filhos CDs de Teresina, Piauí Filhos CDs Filhos CDs de Teresina, Piauí 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 Eu não sei Eu não sei o que eu sou 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 Mas eu estou com a pena Eu não sei o que eu sou Eu não sei o que eu sou Filhos CDs de Teresina Piauí When I get caught at home, it's a time I'm like I will, take me home So I walk into the dead of night, where my monsters like to hide Chaos feels so good inside, no, no So I walk into the dead of night, where my monsters like to hide Chaos feels so good inside, no, no I don't, I don't, I don't know who I am I don't, I don't, I don't know who I am I know that I'm the best, but I ain't tryna be the best So I'll never come next, I better pray Never said I was an angel, I ain't damage on the face So I'll never come next, I better pray Filho, seu Deus Natural Aô, paixão É amor de paz Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão Eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Não há palavras Que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Ei, você me dá álcool 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 Ei, você me dá álcool 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 Eu sou um viciado em álcool, eu sou um alcoólatra sumido Então se você quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo, pode me dar álcool na garrafa Então se você quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar Negra linda, meu Deus, parafrase, trolo é o nome dela A menina é seriza e canceca, roupa, cinderela E quando ela passa não tem que não olha Coração de zero a mil na mesma hora É inevitável, mas eu gosto de você Tá escancada, já deu pra perceber Já deu pra perceber Já deu pra perceber E quando ela passa não tem que não olha Coração de zero a mil na mesma hora É inevitável, mas eu gosto de você Tá escancada, já deu pra perceber Já deu pra perceber Já deu pra perceber Negra linda, meu Deus, para trânsito é o nome dela Ela se reúne e vão explodir o carro forte Ela já chega preparada Sua Glock não dá falha Essas minas da rajada Quem tem medo fica em casa Ela vem bota no Malibu Com a melhor calça da Pitbull Perfume que ela usa Não dá pra peitar Essas minas vem trajada Consciente, ficou em casa Doida é quem peita Ela nunca anda sozinha Vagabundo perde a linha Vem chegando de Glock na bolsa Os moleque com cara de trouxa Ela foi pro crime de batom na boca E os mano pensando que ela tá de toque Mas respeito com essas garota Hoje tá curtindo, amanhã tá na boca Da vida é só ela que sabe Só ela impede, tá na melhor fase Bandida de Glock Tenta a sorte, tenta a sorte Bandida de Glock Tenta a sorte, tenta a sorte Ela se reúne e vão explodir o carro forte Ela se reúne e vão explodir o carro forte Bandida de Glock Tenta a sorte Hoje só quero agradecer Minha mãe me viu cantando na TV Isso não faz sentido pra você Só os que conhecem vai saber Pode crer Hoje só quero agradecer Minha mãe me viu cantando na TV Isso não faz sentido pra você Só os que conhecem vai saber É que o mundo girou Papai do céu abençoou O funk tocou O gato acelerou É que o mundo girou Papai do céu abençoou O funk tocou O gato acelerou É que o mundo girou DJ Kaique é puro, bitch. Lá, 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 lá Em passos lá Andei, a fé eu regreie Fui buscar aquilo que sonhei Hoje é clancho embora, existe tanta coisa acontecendo lá fora E a gente segue embaixo dessa linda proteção Hoje é clancho embora, existe tanta coisa acontecendo lá fora E a gente segue embaixo dessa linda proteção A casa é simples, mas o anjo da morte não é de que não Já ouvi passar o sangue do cordeiro em frente ao meu portão Hoje é clancho embora, existe tanta coisa acontecendo lá fora E a gente segue embaixo dessa linda proteção Hoje é clancho embora Música Música Amém. 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 O Bugatti na voz. Arriba! Quando ela dança ela muda o clima, desce e sobe sem parar. Ai que novinha adrenalina, essa menina quer dançar. Ela quer dançar, ela faz papo, ela quer dançar papapapum. Oh, meu Deus, que belezinha. Uou! E aí, DJ Caixabee, só lança as bravas, moleque, vega. Quando ela vem dançando, ela vai dançando, ela vem dançando, ela vai dançando, ela vai dançando. Quando ela dança ela muda o clima, desce e sobe sem parar. Ai que novinha adrenalina, essa menina quer dançar. Ela quer dançar, ela faz papo, ela quer dançar papapapum. Ela quer dançar, ela faz papo, ela quer dançar papapapum. Oh, meu Deus, que belezinha. E aí, que tem um piso